Olá pessoal, estou aqui com mais um caso de ardência da dona Antônia de 76 anos que estava com este sintoma há mais de um ano e me procurou, me achou no YouTube e eu gosto de dar um testemunho, eu gosto que o paciente faz um depoimento para que possa ajudar outros pacientes e outros profissionais. Tendo em vista que a ardência é uma doença hoje, principalmente uma doença comum que deixa o paciente em um estado emocional muito alterado e como eu consigo levar o paciente à cura, né dona Antônia? Eu gostaria de trazer mais um testemunho de uma paciente que estava sofrendo com esse problema há bastante tempo. Então, hoje, como ela está recebendo a alta, eu queria que a senhora deixasse algumas palavras, dona Antônia, para poder ajudar outros pacientes e até outros profissionais. Então, eu vim aqui, mal mesmo, chorava todo dia. A pobre morava, parece que eu tinha colocado uma pimenta na minha boca. Aí, passei em dez médicos, teve um que falou que eu estava até com a CA. A CA é o câncer, né? Aí, meu filho achou ela, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, eu comecei a fazer sessão com ela, né? E, graças a Deus, eu estou me sentindo curada, né? É isso que é importante. E se, por acaso, acontecer de ar de nuvem, eu vou voltar aqui, porque eu confio nela. Nela, eu não dou dez, não. Eu dou mais de cem. Muito obrigada. São casos como esse que eu gosto de compartilhar. A ardência é uma doença que a gente pode considerar como sistêmica. O paciente traz um quadro emocional associado, mas a anamnese do paciente, você compreender qual é o sintoma que ele está trazendo e trabalhar em cima desse sintoma. São vários métodos, não é um método específico, mas que faz o paciente se sentir bem. Muito bem. Ele pode ter um quadro de recorrência, né, dona Antônia? A gente já conversou. Mas só o fato dele sentir-se sem ardência já é uma coisa muito importante, principalmente para os pacientes que estão muito emocionalmente alterados. Eu agradeço, dona Antônia, as suas palavras, o seu depoimento para ajudar outras pessoas e espero que a gente possa colaborar para a cura de muitos pacientes. Muito obrigada. Quem quiser ficar boa, só vem aqui. Muito obrigada, viu? Ela é essa aí. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada, dona Antônia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.